Boa tarde, bom dia, bom dia, boa tarde galera, são 11h30 da manhã Estamos chegando aqui na cidade mineira de Uberlândia Estado de Minas, estamos na BR-0, vou pegar BR-050 ali ó, no sentido Uberaba Você vê como de praxe não sumiu todo mundo que mora na região Que fica oferecendo café, oferecendo almoço Tô aqui ó, cadê a galera daqui de Uberlândia? Não tem nenhum, um vivendo Ó, vou pegar o sentido Uberaba agora Hoje é dia 20 de janeiro de 2015 Estamos passando aqui pelas proximidades aí da cidade de Uberlândia Depois vamos passar por Uberaba As duas cidades aí que fazem parte do Triângulo Mineiro Que é Uberlândia, Uberaba e Berzona Uberlândia, Uberaba e Berzona Dá um calor grande, o movimento tá relativamente mexido Ó o tipo, o cara não quer saber não, viu? Ou você para, ou você passa por cima É desse tipo, ó Aí você encosta numa tranqueira, né? Você fica o dia inteiro fazendo o boletim de eu correr Tem seguro, tem tudo, o caminhão também tem Mas tem que fazer a papelada, não sei o que Aí vai perguntar quem tava errado Não existe negócio de quem tava errado, quem tava certo É quem podia ter evitado Como a gente pode evitar, evita, né? Eu digo, o trecho urbano é tranqueira pra caminhão Então tem que estar sempre ligado Cadê a galera de Uberlândia? Cadê a galera de Uberaba? Ah, rapaz Bem na hora do almoço, hein? Não fica um aí A cidade daí é grande, bastante confrontada É uma das maiores cidades aí, né? De Minas, né? Junto com BH, Belo Horizonte Uberaba, Uberlândia São as cidades maiores que tem aí Radares e radares Ó, aquilo ali é um cara que sabe dirigir, ó Ele parou Pra esperar o fluxo Da rodovia passar Não chegou aí, entrou de qualquer jeito Fica aí o registro aí, galera Pessoal aí Um abraço, pessoal que mora tudo na região aí Os caminhoneiros Pessoal que gosta de caminhão Pessoal que curte a comunidade aí Pessoal que curte meus vídeos lá no YouTube Que não tá na comunidade Fica um grande abraço aí pra vocês Cadê meus companheiros aí, rapaz? Não apareceu Não apareceu um Os caras sabem que eu tava vindo pra cá Já não tá na hora do almoço aí Ó, 11h40 da manhã E ninguém Desapareceu é tudo Já tô passando aqui da cidade E nem notícia, rapaz Alguém me chamar pra pagar o almoço aí Um grande abraço pro meu amigo Polo aí Ô, Polo Beleza, né? Valeu lá, hein, cara Depositou lá Vintão lá Pra ajudar na internet lá Vai no radar aí, rapaz Um beijo Depois eu tô vintão lá Ajudar pra apagar a internet aí Um abraço pro meu amigo Polo aí E mais a Os outros companheiros aí Que tão ajudando aí Quero só agradecer aí Depois eu vou fazer um vídeo Ó, o cara Estravou ali embaixo Vou fazer um vídeo aí Só pra galera que contribuiu aí Ó o que eu digo, pessoal Que eu falo O negócio é tudo feio O cara sabe que tem um radar acessível O cara vem moendo A 100 por hora lá Chega ali O cara tem que dar aquela freada brusca Mexer com toda a mercadoria da carga Fazer um desgaste terrível De pneu, de longo de freio Desgaste físico Além de pôr a segurança em risco Pra passar no radar Que é 50 por hora Tá vendo que tem um radar lá Do teu sinal Ele vai devagar ali, pô Chega lá Você vai retomar o meu sinal Vai embora Ai, você é muito chato Não, não Isso aí é questão de inteligência Você vai ter economia com isso aí Vou ter certeza disso Beleza, galera? Boa tarde pra vocês aí, ó Araxá pra esquerda Uberaba pra direita Tem um monte de gente aí De Uberaba Que fica me provocando aí Quando eu tô pra lá E agora sumiu todo mundo, viu? Você não veio falar ninguém Boa tarde pra todo mundo